É fresno nessa porra! E pro inferno que eu atravessei, eu usei de combustível O ódio gratuito de quem achava impossível Não se atreva! Não se atreva! Rock Hill, caralho! Agora eu quero ouvir quem sabe essa Um, dois Hoje eu sei Do que nós dois fomos feitos Mas gosto de repetir Que eu não sou capaz De aceitar Que a nossa natureza é o caos Quem está me ouvindo, levanta a mão Porque eu quero ver até onde vai isso Hoje eu acordei Escrevi no teu espelho Embaçado de vapor O quê? Não se atreva! Não se atreva! Eu já falei! Não se atreva! Eu já falei! Eu já falei! Eu já falei! Não se atreva! Eu já falei! Eu já falei! Eu já falei! Mas custa de mentir que eu não sou capaz de aceitar Que a nossa natureza é o caos Faz barulho então bem alto agora, mete dança nessa Rock Hill levanta a mão Que coisa linda Hoje eu sei do que nós dois somos feitos Mas custa de mentir que eu não sou capaz De aceitar que a nossa natureza é o caos É o caos É o caos Rock Hill Como vocês estão? Quem está me ouvindo aí levanta a mão, quero ver até onde vai Então tá bom, hoje é o dia emo do festival Muito obrigado Itaú e TikTok por fazer justiça Tá bom? É freso no Rock Hill e foda-se irmão Essa aqui é pra vocês que nos acompanham desde sempre E aí E aí Aqui, aqui E o que fazer Vai! E o que dizer Quando essa vida não é igual a da TV Quando as pessoas tratam mal seu coração Tira o pé do chão Prometa não chorar e não se arrepender Não chora, não chora O que você precisa se encontra em você Não chora, não chora Não chora seus erros E como agir E o que sentiu Quando até mesmo você chega a duvidar E ainda existe alguma chance de virar A mão lá em cima sim, rock e rio Um, dois, três Não vou deixar desmoronar castelos que eu construí Com minhas mãos na areia A vida é gentil Prometa não chorar e não se arrepender Não chora, não chora O que você precisa se encontra em você Não chora, não chora O que você precisa se encontra em você Não chora, não chora 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 Não chora Mas decorrei por satidão Todas as coisas como eu deixei Oh, 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 oh Beças jogadas pelo chão Lembranças do que não presente Oh, 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 oh Mas decorei com essa satidão Passado que eu mesmo Criou Vamos pular rock e rio E tudo que eu posso oferecer São minhas palavras pra você No prédio de uma bela melodia E tudo que eu quero te dizer Eu já cansei de escrever Eu quero te ver em uma bela Não há a bela Vocês lembram disso? Mas diz por que tu vais embora Mas diz por que tens tanto medo Se não acordas cedo Nem trabalhas, muda ou namora Mas diz por que chegou a hora Agora que eu venci meu medo Te peguei pelos dedos pra dançar Enquanto o sol demora Agora se canta sendo a aurora E a luz que cega e me dá medo E como um torpeito Eu deslizo por um mar de lençóis De que ela dobra com a tua história De muitas delas surto o medo São muitos enredos Enrolados em bragados Como nós O que eu achou Canta bem alto Quando você não esperar vai doer E eu sei como vai doer E vai passar Como passou por mim E fazer com que se sinta assim Como eu vivo Como eu vejo Como eu não quero me cantar Eu sei que vai ouvir Eu sei que vai lembrar E vai rezar pra esquecer E vai pedir pra esquecer Rock in Rio Grita bem alto agora E eu não quero lembrar E eu não quero lembrar Do que eu fui pra você Uma sempre distração pra você esquecer Eu não quero lembrar Que chegamos ao nosso fim Eita corno E eu não quero lembrar Que eu vou acordar Sabendo que meus olhos Não vão te encontrar Eu não quero lembrar Que isso não acabou E eu não quero lembrar E eu não quero lembrar sem você porque você se sente que ganha desistirá é daí pra baixo quero ouvir vocês quero ouvir vocês até onde a nossa voz conseguir chegar às vezes fico com saudades de momentos que ela ainda não viveu às vezes peco na vontade de sentimentos que ela ainda não senti te vejo nas paredes dos hotéis eu vivo interpretando papéis às vezes não sei mais quem sou pula Rio de Janeiro você que você quer viver ao lado do meu só que é a luz que é a luz do sol se abalhar eu exagero nas palavras mas nos meus braços eu só encontro você eu saio só pra te ver é só mais um dia de calor pra caralho e eu tô no Rock in Rio e eu quero ouvir vocês mais uma vez mais uma vez é todos nós um, dois, três um, dois, três pois eu sei que você quer viver ao lado do meu até a luz do sol até a luz do sol se apagar até a luz do sol se apagar enquanto houverá pra respir pois eu sei o que? o que? até a luz do sol se apagar até a luz do sol se apagar o nome dessa casa assombrada é a minha favorita da atualidade quem sabe ensina aos poucos eu vou percebendo os ciclos vão acontecendo padrões dos meus comportamentos gatilhos e ressentimentos sempre prontos pra disparar sem medo e sem razão pra estar trancado no mesmo lugar que esse cara que eu não sei gostar o tanto que eu sofri só desrespeita a mim desculpa por eu sempre que eu vou levar que eu vou levar prometo que não vou te acabar eu espero que você não se importe esses fantasmas por onde quer que eu vá comigo sempre que eu vou levar e é só a mim que eles vão adormentar eu vou levar o que? levanta essa mão agora o que? 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 Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Prometo que não vão te ajudar São meus exercícios fantais Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Ficar comigo e me ajudar A enfrentar Ah, Hawking Hill Galera, meu Deus do céu Vou te contar um negócio A gente sabia que ia ser massa Mas não sabia que ia ser isso A gente não sabia que ia, sei lá Essas árvores de madeira vão cair Eu fico imaginando Eu sonho com isso desde 2000 e nada Mas se tem alguma coisa que a gente aprendeu nessa vida É comemorar cada vitória Porque é só olhando pra frente Que a gente viveu 23 anos É só olhando pra frente Que depois de 23 anos A gente tem um álbum que nos leva A viver o nosso auge de novo E é muito incrível A gente ter a história que a gente tem E poder contar essa história Seja com coisa velha Com coisa nova E saber que isso faz parte também Da história de muitos de vocês Eu tô emocionado pra caralho É muito solto São tantas emoções Eu queria humildemente pedir pra vocês quebrarem tudo Você pegou o que eu mais queria Guardou dentro de uma caixa vazia Eu sei Me desde então essa abstinência Por tanto tempo achei que era carência Eu sei Eu já tentei fugir E eu quero viver Muito além do que você provar Quero dizer Você achou que eu tinha desistido Não estou morto Não estou morto Apenas fui ferido Eu sei Eu sei Eu sei que o tempo acabou Eu tô afiado nesse quarto escuro Ainda assim Ei Ei É pra acabar rock rio Grita bem alto agora Quero ouvir Quero ouvir Quero viver Quero viver Deixa eu ver ver Quebra tudo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado Isso é só uma pequena amostra Mas nós somos a banda Fresno E é um prazer enorme tocar pra vocês Obrigado mesmo de coração Valeu Itaú e Tik Tok Que são os responsáveis Por ter Fresno no Rock in Rio Muito obrigado Quem tava com saudade Pode voltar, tá? Um beijo pra vocês, velho 23 anos de banda, não é pra qualquer um não Obrigado Valeu Sem palavras É Rock in Rio, porra Faz barulho